Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Esta parábola que hoje Lucas nos traz e a Igreja proclama é de todas a mais importante e, quem sabe, a mais conhecida, a parábola da semeadura. Saiu o semeador a semear a sua semente. Uma parte caiu no asfalto, vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte caiu num terreno pedregoso. Tiveram um início de germinação, mas não foi adiante. Outra parte caiu entre espinhos. Também nada aconteceu. Só uma quarta parte caiu em terra boa, preparada, e esta, sim, deu frutos 30, 60, 90, 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. A explicação desta parábola foi feita pela Igreja após a morte e a ressurreição de Jesus. Os quatro terrenos significam quatro estados de espírito, ou quatro tipos de grupos. Mas nós podemos aplicar os quatro terrenos a cada um de nós mesmos. É uma aplicação, diria, útil e recomendável. A nós, pessoalmente, esta parábola nos diz o seguinte. Eu fui, durante algum tempo, como o asfalto, na linguagem moderna. Houve um tempo em que a palavra de Deus não me fez efeito nenhum. E eu levava a minha vida tranquilamente sem Deus. Quanto tempo? Só a pessoa é capaz de saber. Pode ter havido um segundo tempo em que se entusiasmou, mas de maneira muito superficial com a palavra de Deus. Houve um certo entusiasmo inicial, mas depois aquilo tudo deu em nada. Eu me lembro muito bem do grande movimento dos cursílios de cristandade dos anos 70, anos em que fiquei padre. Quantos? Praticamente toda a sociedade fazia cursílio e se convertia. Mas muitos, não todos, muitos se converteram a meias, pela metade. E com o passar do tempo, de pouco tempo para alguns, de pouquíssimo tempo, voltaram a ser o que eram. Uma terceira parte pode indicar um terceiro momento em nossa vida. Isto é, um momento em que a palavra caía, a palavra vinha, mas as preocupações materiais eram de tal monta que a palavra não podia fazer efeito. E isto são todas aquelas pessoas atarefadíssimas da cabeça aos pés. São todas pessoas que levantam pela madrugada dentro, a fim de começar o seu dia antes de o sol despontar. Tem inúmeras coisas a realizar. Até homens de igreja correm esse perigo, mas não tem uma veia para o silêncio, para um momento de calma, tranquilidade e oração. E o que acontece? A palavra de Deus também não faz efeito neste tipo de pessoas que sofrem de ativismo, de grande ativismo e anemia espiritual e cristã. Somente um quarto tempo e quem sabe, por graça de Deus, em nossas vidas, faz com que, ou fez com que, tenhamos sido prósperos, bons e acolhedores, com um coração generoso, como foi o coração de Maria e como é o coração de todos aqueles que são cristãos verdadeiramente seguidores de Jesus. Caia na própria consciência. Imagine qual é o terreno do momento. E peça a Deus que, sem demora, se transforme numa terra boa que possa acolher com fruto a sua palavra a nós semeada.